E aqui na mesa já está todo o material que foi localizado com o suspeito. Este suspeito aí de cabelo pintado tem cerca de 38 porções de substância análoga, maconha, e este tablete grande aqui de aproximadamente 1 kg, 1,2 kg foi localizado dentro da residência do suspeito. As plantações aqui, olha só, plantação maconha, só que é uma maconha diferenciada, é a skunk. Esta maconha aqui é um pouquinho mais cara do que a maconha tradicional. Dois raminhos, na verdade dois galhos de substância análoga, maconha do tipo skunk, a balança de precisão, celular, dinheiro trocado, relógio e todo este entorpecente foi localizado aqui. Dentro desta mochila, o suspeito estava saindo de uma região de mata ali, quando os policiais realizaram a abordagem, logo em vistoria localizou as porções de substância análoga, maconha. A conversa vai, a conversa vem, os policiais foram até a residência do suspeito, onde ali eles acabaram confessando que teria a plantação de maconha, e o tablete de substância análoga à maconha, que posteriormente aí, possivelmente seria fracionado e embalado para o comércio. Os suspeitos estão aqui, a maconha foi localizada com o suspeito aqui, o Christian, Maresia, é, foi localizado com ele todo o entorpecente que estava na mochila, as porções, e a residência que a equipe foi, também é a residência do Christian, isso mesmo, né Christian? Droga ali, você estava saindo ali do mato, você estava pegando para ele levar para algum lugar? É o esconderijo ali? Não? Seu amigo estava ali com você, ele iria te ajudar a vender? Ou ele foi comprar? Já tem passagens, né? Tráfico de drogas, tentativa de homicídio, inclusive contra seu irmão? É, o Christian não quer falar não. Este outro rapaz aqui, ele estava junto com o Christian no momento da abordagem, mas a situação dele é diferente, ele está com um mandado de prisão em aberto, para agressão, né? Por qual crime que é que você está com esse mandado? Você sabia que você estava sendo procurado pela justiça? Tem que comparecer, dar explicações? Ou você estava fugindo mesmo? Estava fugindo da justiça? Não? Bom, está aí os dois rapazes, o amigo do Christian, que estava com esse mandado, o Christian que estava com o entorpecente, e quem vai passar todos os detalhes desta ocorrência é o soldado Lara. Lara, uma plantação de maconha e todo o entorpecente localizado com esse suspeito. Correto, a nossa equipe estava em patrulhamento tático, pelo bairro Pai André, local este onde a gente já conhece, onde acontece o tráfico entorpecente, com uma certa frequência, né? Digamos que diuturnamente. No momento que foi visualizado o suspeito Christian saindo aí de uma região de mata, e de imediato mesmo aí demonstrou sinal de espanto, nervosismo, foi verbalizado, o mesmo de pronto tentou empreender fuga, porém sem sucesso. E durante a busca pessoal com ele, dentro dessa mochila de cor preta, foi localizado aí todo esse montante aí de porções prontas para o comércio, que durante a entrevista o mesmo nos levou na sua residência, onde foi localizado mais um tablet de substância nova da maconha. Nessa área de mata ainda foi visualizado o cultivo da maconha também, segundo mesmo informou aí de uma espécie por nome de skunk. Tem tentativa de homicídio, tráfico, dentre outras, é figurinha carimbada da nossa região aí. E durante a abordagem ele estava acompanhado daquele segundo suspeito, que havia acabado de adquirir uma certa quantia da substância. E durante a checagem, esse segundo suspeito foi constatado um mandado de prisão em seu desfavoro. Bom, os dois suspeitos vão ter aí uma conversinha com o delegado de plantão que fica responsável pelas investigações deste tráfico de drogas. Já o amigo do Christian, o de camiseta azul, que foi localizado aí com ele e que está com o mandado de prisão em aberto, este será encaminhado para a Polinter e ele pode responder também pelo crime de uso de interpecente, já que, de acordo com as informações, ali no momento ele possivelmente poderia estar comprando a droga do Christian. Tudo isso agora será investigado pela equipe da Polícia Judiciária Civil. As imagens são de Cláudia Chechel, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso.